Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a cantora e compositora Bibiana Petek. Você também fica por dentro das duas mostras de fotografia que acontecem e estão em cartaz na Galeria Mascate. E a gente começa falando do concerto de final de ano da Orquestra Vila-Lobos, que acontece na terça-feira no Salão de Atos da URGS. Serão 90 músicos que participam do programa de educação musical que acontece na Escola Municipal Heitor Vila-Lobos, lá na Lomba do Pinheiro. Eu converso agora com a Cecília Silveira, regente da orquestra, e com o Iago Lima, que é músico. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Muito obrigada. Bom, chegando mais no final de ano, quantos anos? 23 anos de projeto, isso? 23 anos de projeto. E nesse tempo, muitos músicos passaram, se formaram, e nesse momento, 90 músicos que estão participando, sobem ao palco e sobem mesmo. Estavam os 90 em algum momento todos eles lá no palco, né? Esse espetáculo vai reunir 44 músicos da orquestra, como grupo artístico. Temos o nosso coralito, que é o nosso coral infantil, com 40 integrantes. E o grupo vocal, que também acompanha algumas músicas, com 25 integrantes. Alguns desses, inclusive, também são instrumentistas da orquestra. Bom, a orquestra tem, a escola tem um processo de formação, então tem alunos em vários estágios diferentes, mas para esse espetáculo, quanto tempo está em produção? Olha, esse espetáculo a gente começa a produzir no início do ano, né? A gente começa a fazer a concepção, escolha de tema, a gente faz um garimpo, né, para escolha de repertório. Começamos a fazer os arranjos. Temos dois excelentes arranjadores dentro do nosso programa, o Léo Boff e o Beto Chedid, que assinam quase todos os arranjos. Simone Haslan também assina a parte deles. E assim a gente vai constituindo, definindo, montando esse espetáculo, que envolve muita dedicação mesmo. Bom, o espetáculo tem um repertório muito grande, né, da orquestra, né? Tipo, e tu, Iago, chegaste à orquestra a partir do quê? Tipo, o que te chamou a atenção? Estou tocando percussão, então essas possibilidades são muito grandes dentro de uma orquestra, né, cara? São muito grandes. Eu comecei há muito tempo, em 2005, na orquestra. Na oficina eu entrei em 2004. E foi muito legal, assim, um atrativo. Lá na comunidade tem uma escola de samba. E então já gostava da percussão, daí fui indicado para entrar e fui, fui indo, fui indo. Gostando muito de percussão, na atração, né, da escola de samba que também já tem. E fui, fui, entrei de cabeça. Não, e é a possibilidade de ver, tipo, o espectro de percussões que tem dentro de uma escola de samba e ver que esse espectro é gigantesco de coisas que tu pode adquirir e entrar num... num mundo muito mais amplo, né? E justamente eu acho a percussão um bom exemplo para a gente falar da questão do repertório. Porque o repertório vai desde os clássicos até a música popular, mas passando por várias vezes. Inclusive até do rock ao samba, ao choro, ao jazz, isso tudo, né? Sim, a gente acredita que essa diversidade cultural é muito importante para a formação da meninada, né? Digo assim, a gente não pode escolher que gosta ou não gosta ou não conhece no primeiro momento, né? Então isso acho que é um tanto da nossa missão, assim, como educador. Então esse espetáculo vai desde Handel, tem uma peça de quarteto de flauta doce de Handel, até metálica, que é uma versão muito bacana, que é para cordas, né? Em que tem baixo, tem guitarra, tem percussão, tem violão. E passamos por muita MPB, tem Jacó do Bandolim, tem Chiquinha Gonzaga, tem Chico Buarque, tem Gilberto Gil, João Donato, Milton Nascimento, Caetano Veloso, né? E chegamos também na música pop, como falei, metálica, Beatles, George Harrison e algum repertório não muito conhecido, assim, do grande público, que a gente também acha que é bacana da gente aproveitar esse espetáculo para mostrar, né? Diversidade. imagens ali do DVD gravado em 2013, lançado em 2013, na realidade, esse DVD foi gravado onde? Esse DVD foi gravado no Teatro CIE, em agosto de 2013, e ele tem esse show aí que a gente está assistindo, e também junto dele tem um documentário muito bonito, com depoimentos, que conta um pouco dessa trajetória bacana da orquestra na comunidade. É sempre bom saber, né? Porque é um trabalho muito lindo. E quanto tempo, quantos músicos devem ter passado ao todo, assim, tipo, quantos alunos foram formados, ou seguiram, ou não seguiram, mais ou menos em torno de quantos já passaram para o projeto? Olha, de músicos que se profissionalizaram, nós temos alguns exemplos bem bacanas, assim, né? A gente tem músicos nosso formado, inclusive, que é responsável pela formação musical, né? Do próprio projeto, em ampliar esse projeto em outros espaços ali na comunidade. Nós temos um dos nossos meninos, iniciado aos 10 anos de idade, que hoje ele faz o segundo mestrado em música na Universidade de Stuttgart, na Alemanha. E nós temos três na Universidade, cursando a Faculdade de Música, e seis deles, dentre eles, o Iago, aqui presente, que recém passado na prova específica de música da URG, se preparando para a prova de janeiro, se tudo der certo, em janeiro a gente terá mais seis dos nossos integrantes da orquestra, cursando a Faculdade de Música. Se especializando na arte de fazer música. É verdade. Lembrando, então, Todo o Amor Valerá, a Orquestra Vila Lobos, na terça-feira, a partir das 20 horas, no Salão de Atos da URG, Entrada Franca? Entrada Franca, mas a gente está distribuindo ingressos, né? Esses ingressos já estão sendo distribuídos a partir de hoje, e na Fato Singular, que é a nossa produtora, ali no Menino Deus, e também no Salão de Atos da URG, desde a véspera. Desde segunda-feira, a partir das nove da manhã, tem ingressos lá disponíveis. Certo. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo projeto. Nós que agradecemos a TVE. Certo. Agora a gente fala um pouco sobre artes visuais. Confira duas mostras da série Ocupação 2, com criações dos fotógrafos que integram um grupo de estudos em fotografia da Galeria Mascate. Das que eu não fiz, ele parte de uma ânsia de não perder as fotografias, na verdade, porque são cenas que eu vi na rua e, por não estar com câmera, por não estar com nada, eu não pude fotografar e eu achei que eram imagens fotografáveis, acho que eram fotografias possíveis serem feitas, mas não fiz. Aí, para tentar recriar e não perder essa fotografia que não foi feita, eu decidi reescrever as cenas e voltar para os lugares para fotografar, criando, na verdade, uma nova imagem. Os dois sozinhos, eles não são nenhuma obra. Só o texto não é nada e só a foto é só uma imagem, não é nada. Então, para você entender a obra ou para você compreender, para você entrar na obra, sei lá, você tem que estar disposto a mudar o tempo que você se depara para ver uma fotografia, porque você tem que ler, aí você tem que imaginar aquilo, você tem que ver a cena e, na verdade, você cria algo na sua imaginação, na verdade. A obra é só uma base para você poder criar alguma coisa, umas referências para você criar a cena, na verdade. Já a exposição Os Gregos, que Lothremont tirou do nariz do cachiense Fabiano Scholl, é composta por fotografias que ele reuniu durante quatro anos de trabalho. As imagens são do seu acervo pessoal e também estão em livro que fica disponível para consulta. É como se o conjunto delas contasse uma história. O nome refere-se a Conde de Lothremont, escritor francês nascido no Uruguai e lembrado pela literatura fantástica. Neste final de semana, estreia uma nova montagem da cambada de teatro em ação direta Levanta a Favela, lá na usina do gasômetro. O tema do espetáculo é a Guerra Guaranítica no interior do Rio Grande do Sul. Eu converso agora com o Rafael e o Robson. Bom, mais uma montagem. Dessa vez, essa montagem vem cheia de prêmios e cheia de apoios de uma maneira um pouco diferente da ação direta, normalmente, que a Levanta a Favela faz, que é botar na rua indiferente do modo que vai. A gente está estreando, então, a peça Cepé, Guarani Query em Baraité. É uma peça que foi contemplada com um prêmio de montagem da Funarte, Artes na Rua 2014. Para a gente foi uma surpresa muito grande, isso a gente nem imaginava. É um dos projetos que tu te inscreve e, bom, vamos escrever assim. Um projeto que iria para a rua de qualquer forma. Se a gente não tivesse ganho esse prêmio da Funarte, a gente já estaria também com ele na rua agora. Então, a gente foi contemplado, foram escritos 1.115 projetos na mesma categoria que nós e a gente acabou sendo um dos contemplados para o Rio Grande do Sul. A gente vai estrear, a peça vai acontecer dias 12 e 13, no estacionamento do Centro Cultural Usina do Gasômetro, às 19 horas. Teatro de rua aberto, gratuito. Só chegar lá e assistir a gente, então, com mais essa peça, que é a oitava peça do Levanta Favela em sete anos de atividade ininterruptas. Bom, a peça vai ter uma série de apresentações, esse final de semana seria como uma pré-estreia. E, Rafael, qual é exatamente a história, qual é o contexto da história? Então, a gente usa o mote do Sepete Araju, da história das missões, para trazer os elementos do Guarani, que são altamente presentes na nossa sociedade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, porque historicamente se coloca como se a sociedade Guarani, naquele momento, sucumbisse à sociedade europeia, e quando isso não é a realidade. Hoje em dia, os guaranis estão presentes, existem muitas comunidades guaranis e aldeias ao redor de Porto Alegre, e a cultura do Guarani e dos povos originários ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, a gente traz os elementos como chimarrão, como a questão do churrasco, a própria língua do Guarani. Inclusive, agora muita gente está indo para a praia, lá e tem a Avenida Paraguaçu, e Paraguaçu é o nome do grande mar, que a gente chama de Oceano Atlântico. Então, para além dessa história da guerra e da resistência do Guarani, a gente quer esse nome, Guarani Quere Imbaraeté, que a gente está trazendo a língua do Guarani, significa a resistência Guarani. E eles estão aí até hoje resistindo, então a gente tenta trazer esses elementos de continuidade do povo Guarani até hoje. De uma resistência contemporânea, que é atual. E falando nessa questão, tem também o trabalho de pesquisa de vocês com os próprios Guaranis, né? Tem essa troca? Sim, há uns seis meses, mais ou menos, a gente está recebendo uma orientação do cacique Verapotã, da Teco Opindó Mirim, que é uma terra indígena em Itapuã, Viamão. Ele tem acompanhado nossos ensaios, nos ensinado a falar algumas coisas em Guarani. A gente participou no final de semana passado numa vivência lá na aldeia. A gente foi lá e fez um ensaio aberto de tudo que a gente tinha até então da peça para eles. E foi um encontro muito interessante se apresentar só para Guarani e ver um pouco da reação deles, assim, e trocar essa ideia com eles. A gente foi para a aldeia e dormiu lá. Pôde pegar um pouco dessa vivência deles, assim, para a gente foi muito interessante participar desse momento, assim. Agradecer ao Verá, assim, também pela disponibilidade, né? A gente está estudando e vivenciando um pouco dessa coisa do Guarani, assim, para a gente estar sendo um processo muito interessante de aprendizado mesmo, assim. Outra parte, outro projeto que vocês também estão envolvidos, ou que tem a ver com essa montagem, é o projeto Esplantando Raízes. E se falássemos dessa questão, né? O projeto, o nome do projeto que foi contemplado é Mãos na Terra, Plantando Raízes para um Teatro Popular. Que é justamente a gente pegar e fazer algumas apresentações em algumas aldeias, em algumas comunidades indígenas, podendo levar para essas comunidades um pouco desse teatro popular que a gente faz no meio urbano. Então, é fazer esse link do meio urbano com essas aldeias que estão um pouco mais na área rural de Porto Alegre, né? E a gente tem, além das 12 apresentações, o projeto Contempo um Seminário, que é o Seminário Plantando Raízes para um Teatro Popular, que vai ser entre os dias 19 e 22 de janeiro, na Usina do Gasômetro. Que é estar justamente discutindo o papel do Teatro Popular hoje. E a gente vai ter a participação de integrantes do Teatro Popular União e Olho Vivo, do César Vieira, que é um dos grupos mais antigos em atividade do Brasil, de teatro de rua, de teatro popular. Um dos grupos mais antigos de teatro popular da América Latina. Eles vão estar aqui com a gente. Então, a gente vai fazer um dia de discussão entre o César Vieira, que é o fundador desse grupo, o Vera Potan, e a gente trocando uma ideia sobre quais são as perspectivas do teatro popular hoje. Bom, então a gente segue, durante toda essa temporada, relembrando algumas datas, porque a gente tem esse final de semana, no sábado e no domingo, na Usina do Gasômetro, mas segue durante todo o mês de janeiro, até o final do mês de janeiro. Até o final de janeiro a gente vai estar apresentando. No final de janeiro, esse seminário, essa conversa sobre o Teatro Popular. Isso, aí acaba com o seminário, isso. Certo, queria agradecer a presença de vocês aí. Obrigado, obrigado. A gente agradece. Certo, vamos levantar a favela. E a gente segue aqui falando, na realidade, a gente segue para um rápido intervalo. E na volta, tem som ao vivo da Bibiana Petec. E na volta, tem som ao vivo da Bibiana Petec. Mais uma da tua orelha ainda dói em mim E Cebolinha mandou avisar Quando a flegueza chegar Muitos pãezinhos é de degustar Magali faz a cadência da situação É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Tem muita gente na fronteira Então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O sangue pesado que tá sem andar Na turma da Mônica do asfalto O cascão é rei do mocha Pesquenta fácil Mas o mal da tua orelha ainda dói em mim E Cebolinha mandou avisar Quando a flegueza chegar Quando a flegueza chegar Muitos pãezinhos é de degustar Magali faz a cadência da situação É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Tem pouca gente na fronteira Então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O sangue pesado que tá sem andar Na turma da Mônica do asfalto O cascão é rei do mocha Pesquenta fácil E hoje a gente recebe a cantora e compositora Bibiana Petec Tudo bem, Bibiana? Tudo bem, tudo ótimo Vamos começar apresentando o pessoal, por favor? Aqui o JC, Martini no trompete Lucas Porto na bateria Alemão, William Strotman no baixo Bibiana, 2015 tá chegando ao final E foi um ano muito produtivo pra vocês, né? Sim, foi Foi bem bacana Teve muita coisa que a gente não esperava Começou, começa aquela coisa Carnavalzinho, aí toca carnaval A gente tava com o disco já Fazendo um ano O disco foi lançado em janeiro de 2014 Então, o disco fazendo um ano A gente, em 2014, a gente tinha lançado Super na boa, assim E aí veio o projeto do Túlio Que foi a maior surpresa, assim, pra mim Foi meu primeiro trabalho, na verdade, como intérprete E não só a compositora É, o ano do centenário, né? Do Túlio Piva Exatamente A gente fez o Amores em Versos de Túlio Piva Em parceria com o Grupo Jogo De Experimentação Cênica aqui de Porto Alegre E aí, a partir disso, veio um monte de coisa A gente entrou em contato com a família Ficou super amigos Teve o lançamento do documentário do Túlio Agora, semana passada, no Cine Santander A gente ficou bastante em contato com o Rodrigo Piva Com o Rogério, que são os netos dele Então, foi um ano super túlio A gente se envolveu muito mais até do que a gente achava Começou a rolar um monte de show Fizemos um ensaio aberto Com esse repertório Acabou virando um outro show Um show super característico E aí, paralelo a isso Teve um monte de coisa legal Em relação ao disco mesmo Ao dengo A gente abriu o show da Karina Bura Que até tivemos aqui Na TVE com ela e tal Então, foi muito bacana Depois, os ossorianos também Junto nessa homenagem do Túlio Eu toquei com o Fernando Noronha Então, foi um ano super bom pra gente Assim, pros meninos Bibiana falando em Túlio Piva Vamos escutar, então, a próxima música Que é dele, né? Vamos, gente da noite, então Gente Gente da noite Que não liga a preconceito Tem estrelas na alma E a lua dentro do seu peito Gente da vida Cansada E que ergue seu mundo Na madrugada Gente que canta E que chora Chora de saudade Quando a noite vai embora Oh, yeah Gente da noite Gente da noite Que não liga a preconceito Tem estrelas na alma E a lua dentro do seu peito Gente da noite Gente da vida Gente da vida Cansada E que ergue seu mundo Na madrugada Gente da vida Gente da vida Gente que canta E que chora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Quando a noite vai embora Chora de saudade Veio como um estudo Para a gente Porque todos aqui gostam muito de samba Mas não só estudam esse gênero Então a gente deu um mergulho muito grande Dentro de um sambista Ele era um sambista nato Daquele regional mesmo De cavaco, tamborim, pandeiro Violão 7 Então a gente começou Para mim foi muito legal Porque fazia horas Que eu não tocava cavaco Então eu tocava um pouquinho E eu realmente evoluí Naquele estudo Então para a gente Foi super bacana E também Essa coisa de fazer Arranjos novos Por exemplo Gente da noite Aqui Blues Já é uma música Que a gente quer gravar Para o próximo disco Então foi muito bacana Falando em próximos discos Projetos para 2016 agora Então a gente Tem já as canções Do próximo disco Eu já tenho Já estou fazendo lá Uma gavetinha Com as músicas e tal Mas a gente realmente Ficou muito feliz Com o resultado Que o Dengo teve Nesses últimos Um ano e meio E aí a gente ficou Super afim de gravar um DVD Então eu acho que Eu sinto que ano que vem A gente vai ficar com vontade De gravar esse nosso show Que a gente canta As canções autorais E mais alguma coisa ou outra Por exemplo Gente da noite Já entrou no repertório Assim do disco Então eu acho que ano que vem A gente vai tentar fazer um show Para gravar bonitão Assim né Para poder Vem em casa Curtir com os amigos E agora a gente já tem um show Agora em janeiro Dia 14 de janeiro No Bar Opinião Lá Templo da música A gente adora Esse ano foi a minha estreia Os guris já tinham tocado Mas a gente abriu o show Da Karina Bur Para mim foi Foi super emblemático Então a gente já tem esse show Dia 14 de janeiro No Opinião E aí vamos abrir Vamos começar a pensar O que se fazer Fazer isso Projeto DVD Eu acho que vai rolar Legal Bibiana Pessoal Muito obrigado pela participação De vocês Aqui no Estação Cultura Então Lembrando aí Quem quiser acompanhar a Bibiana Pode procurar no Facebook Barra Bibiana Petec Music Exatamente Tchau, tchau Tchau, obrigada Tchau Tchau Então a tua presença me eleva Feito a força que me traz Feito a força que me traz O tempo até se sente palhaço Ao voltar ao seu lugar Se puder me ver um par de suspiros Eu não aceito não Eu juro que eu te não presco a chave De toda minha confusão Verás a minha história Encontrar com a tua Me espera às nove e meia Com banho de espuma Que é pra eu poder chegar A dimensão peculiar Onde se encontra você E essa vida vai passar O amanhã vai insistir em nos buscar E nos juntar por aí Qualquer prece servirá Pra pedir Pro teu gosto de anis Não gastar Do céu Da minha boca Sem timidez Você vem Testa minha força De querer ser De querer ser A coisa que te deixa Em paz E merecer Viver da tua coragem Quem essa vida vai passar O amanhã vai insistir em nos buscar E nos juntar por aí Qualquer prece servirá Pra pedir Pro teu gosto de anis Não gastar Do céu Da minha boca Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Do céu